Rapunzel, há uma vez um homem e sua esposa, e fazia muitos anos que eles desejavam uma lá. Na parte de trás de sua casa havia uma pequena janela com vista para um belo jardim cheio de plantas e ores, mas em torno do jardim existia um muro que ninguém se aventurava pular, pois ali morava uma bruxa muito poderosa, de quem todos tinham muito medo. Um dia, olhando pela janela, a esposa viu em um dos canteiros as verdes folhas de um rabanete, tão apetitosas que ela desejou ter algumas para comer. E esse desejo perdurou por dias, mas, como ela não podia pegar os rabanetes, foi cando triste e pálida. Preocupado, o marido lhe perguntou, o que foi, mulher? Ai de mim! Ela respondeu, vou morrer se não puder comer os rabanetes que crescem no jardim ao fundo da nossa casa. Como o homem amava demais a esposa, pensou que, em vez de perdê-la, iria conseguir os rabanetes, custasse o que custasse. Assim, quando veio o trepúsculo, ele pulou o muro da bruxa e arrancou da terra um punhado de rabanetes, que levou para a esposa. A esposa preparou uma salada e comeu alegremente. Mas ela gostava tanto de rabanetes e aqueles estavam tão bons que no dia seguinte ela os desejou três vezes mais do que no dia anterior. Para que ela sossegasse, o marido teria de pular o muro mais uma vez. E assim ele fez. Quando estava indo embora, o homem viu a bruxa parada na sua frente. Ao ouvir os gritos dela, ele tremeu. Como ousa pular o muro para roubar meus rabanetes? Isso vai lhe custar caro. Tenha misericórdia! Ele respondeu. Roubei por necessidade. Minha esposa viu seus rabanetes pela janela e foi tomada por um desejo tão intenso que morreria se não pudesse comê-los. Se o que diz é verdade, a bruxa disse, pode pegar quantos rabanetes quiser, com uma condição, a criança que vai nascer deve ser entregue a mim. Cuidarei dela como se fosse minha. Atormentado como estava, o homem faria qualquer promessa. Quando chegou a hora e a criança veio ao mundo, a bruxa apareceu, deu-lhe o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel era a criança mais linda do mundo. Quando completou 12 anos, a bruxa trancauou no alto de uma torre no meio da oresta. Na torre não havia porta nem escada, apenas uma janela no alto. Para entrar, a bruxa gritava lá de baixo, Rapunzel, jogue as suas tranças. Rapunzel tinha o cabelo comprido e loiro, que brilhava como ouro. Quando ouvia a voz da bruxa, ela abria a janela e jogava as tranças para baixo. Pendurada nelas, a bruxa subia. Depois de alguns anos, aconteceu de um príncipe ir cavalgando por ali encontrar a torre. Ao se aproximar, ouviu uma doce voz cantando. Decidiu parar para escutar melhor. Era Rapunzel quem cantava para espantar sua solidão. O príncipe queria conhecer a dona daquela voz e por isso começou a procurar a porta da torre. Ao perceber que não havia nenhuma, foi embora. Porém aquela canção não saiu mais de sua cabeça, e ele passou a frequentar a oresta todos os dias apenas para escutá-la. Um dia ele viu a bruxa chegar e gritar, Rapunzel, jogue as suas tranças. E assim ele viu as tranças ser jogadas para baixo e a bruxa subindo por elas. Disse baixinho, já que essa é a escada, é por ela que vou subir em busca da minha sorte. No dia seguinte, tão logo começou a escurecer, ele foi até o pé da torre e gritou, Rapunzel, jogue as suas tranças. Assim que as tranças foram jogadas para baixo, o príncipe subiu. Rapunzel ficou aterrorizada quando viu o rapaz, pois nunca estivera na presença de um homem, mas o príncipe falou-lhe com muita bondade e explicou-lhe que a sua canção não lhe saía da cabeça e que por isso ele precisava conhecê-la pessoalmente. Rapunzel deixou de sentir medo e, quando ele pediu em casamento e ela viu que ele era jovem e bonito, pensou, com certeza gosto mais dele do que de minha velha mãe. Então, colocando sua mão sobre a dele, disse, sim, quero ir com você, mas não sei como sair daqui. Talvez você possa me trazer fios de seda cada vez que vier? Assim eu teço uma escada para descer da torre. Eles combinaram que o príncipe iria vê-la todas as noites, pois a bruxa só a visitava durante o dia. A bruxa nada percebeu, até que um dia Rapunzel deixou escapar. Por que você sobe tão devagar se o príncipe chega aqui em cima em um minuto? Ora, que peste! A bruxa exclamou. Pensei tê-la escondido de todo mundo, mas você me traiu. Com muita raiva, ela segurou o cabelo de Rapunzel com a mão esquerda e, com a direita, pegou uma tesoura e cortou-lhe as madeixas. Estava tão enfurecida que levou Rapunzel para um local totalmente deserto, onde passou a viver uma vida de tristeza. No mesmo dia em que levou Rapunzel embora, a bruxa voltou à noite para a torre e prendeu o cabelo cortado no gancho da janela. O príncipe chegou e gritou, Rapunzel, jogue as suas tranças. A bruxa jogou o cabelo para baixo e o príncipe subiu por ele, mas em vez e Rapunzel encontrou o olhar maligno da bruxa. Ah, ela gritou, zombando dele. Veio atrás da sua princesa, mas o passarinho fugiu do ninho e não canta mais. O gato comeu e vai arranhar os seus olhos também. Você perdeu Rapunzel, nunca mais haverá. O príncipe sentiu uma dor imensa. Desesperado, pulou da torre. O rapaz não morreu, mas os espinhos sobre os quais caiu furaram-lhe os olhos. E então ele couvagando cego pela oresta, comendo apenas raízes e frutinhas, lamentando e chorando a perda da preciosa esposa. Ele pendulou assim durante anos, até o dia em que chegou ao local deserto onde Rapunzel morava miseravelmente com os dois lheus que tinha tido, um ninho e uma menina. A princípio ele ouviu uma voz que pensou reconhecer. Quando chegou ao local de onde ela vinha, Rapunzel o viu e correu até ele. As lágrimas dela caíram nos olhos do marido e ele voltou a enxergar. Então ele levou a família para o seu reino, onde foram recebidos com festa e viveram felizes para sempre.